E agora a gente vai para a Itália, porque começa neste fim de semana em Valdonco, na cidade de Turim, a Jornada de Espiritualidade da Família Salesiana, edição de número 37. O local é o berço da obra salesiana. Neste ano, o tema é voltado para a santidade como uma proposta de vida alegre e plena, capaz de responder aos desafios atuais. Encontrar-se é sempre uma festa. São membros de uma família alargada, de diversas nacionalidades e culturas, que uma vez ao ano se reúnem para celebrarem e receberem, das fontes do carisma salesiano, uma direção espiritual e pastoral, que visa enriquecer a sua ação evangelizadora em todo o território onde existe uma presença salesiana. Viver esses dias na casa-mãe onde tudo começou é experimentar a força de um carisma que ultrapassou os confins dos grandes montes piemonteses e chegou em cada coração que compreendeu que na vida daquele sacerdote sonhador estava um sonho muito maior, que os jovens pudessem alcançar a santidade. E eu acredito que ser santo hoje é um chamado para todos, para viver bem o concreto da vida e tudo aquilo que temos diante de nós. Eu sou uma pessoa muito agraciada, pois entendi que aquela mudança profunda que Dom Bosco realizou neste lugar, quando disse aos jovens que a santidade era algo fácil e que todos podem ser santos, alguns não entenderam e fizeram diversamente. Mas esta mudança de qualidade que fez Dom Bosco, através da sua percepção do Evangelho, é uma realidade entre nós. O tema que guia esses dias de espiritualidade é a santidade, que também é para você. Uma santidade alegre, radiosa, capaz de contagiar não só quem está ao nosso lado, mas em todo o mundo. Direi que a santidade no espírito salesiano há duas faces. O primeiro é a alegria. O Papa fala isso também na encíclica Gaudete Exultate. Porque um santo triste é um triste santo. E a segunda característica é que a santidade se realiza, fazendo no dia a dia a vontade de Deus. Estas jornadas contam com uma grande equipe que organiza cada por menor, da recepção, das traduções, do palco e transmissões ao vivo. Neste ano, oficialmente, uma equipe de jovens da Itália Meridional, da região de Nápoles, farão a transmissão online de todos os momentos principais deste evento. Estes dias serão intensos com celebrações da Eucaristia, momentos de oração, palestras, debates, grupos de partilha, como também a apresentação do grupo teatral dos jovens do Piemonte. Nós não somos bons sozinhos, mas que nós precisamos de estar perto, caminhar junto do jovem, ouvir, escutar, silenciar muitas vezes e dar testemunho com a vida para que ele possa acolher, a partir do nosso testemunho, da nossa experiência de conversão, mas também de entrega, que a santidade está ao seu alcance.